Olá pessoal, então tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Chiara e no vídeo de hoje estarei a me preparar para uma festa. Espero que vocês possam gostar muito deste vídeo. Então, prestem atenção. Vamos lá ao vídeo de hoje. Primeiramente, eu comecei por laver o cabelo. Não fumei, mas lavei o cabelo. E agora estou a passar o secador para ver se seca antes de eu passar a chapinha. Porque a ideia principal, a ideia inicial, era apenas para passar a chapinha para fazer um puxinho. Mas depois de passar, com ajudas também, eu vi que não, vou só deixar como está. E não vou fazer um outro puxinho, porque o puxinho ia me levar mais tempo e ia me dar mais trabalho. E eu não queria usar gel, não quero usar nada no meu cabelo, a não ser o olho. Então, por isso eu disse não, vai ficar mesmo assim. E pronto, fui secando o cabelo, sequei, sequei muito bem. E depois comecei a passar a prancha. Sim, exatamente. Comecei a passar a prancha, sessão por sessão, como vocês sabem. E fui passando. Olá, pessoal. Então, tudo bem? Hoje decidi soltar a carapinha. E vamos lá. Já estou pronta. Foi tudo muito rápido. Até não viria mais à pressa, porque eu comecei a me preparar às 18 horas e já são 20 e 30. E já, acho que estou um pouco atrás. Um pouco, não. Acho que estou um pouco atrás. Não sei mais ou menos como é que eu estou. Vou tentar ver se filme um pouco mais o caminho. Porque a chapinha já está dizendo bye bye. Ok. Agora sim, vocês conseguem ver mais ou menos? Os meus filmes? Vamos lá, vamos lá. Tem uma saída aqui hoje. E eu queria muito mostrar mais no Get Ready, mas já não deu para mostrar tanta coisa. E está tanto frio, está muito frio. O meu nariz, ai, meu pessoal. Ih, está muito frio. Está muito frio, mas pronto. Eu vou agora pegar o trem, o comboio. Então, me acompanhem, venham comigo. Soltei os londos. Estamos aqui. Espero que vocês gostem. Venham um bocadinho. Aqui tem o presente que está aí na rua para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Foi um Get Ready mesmo bem rápido. Do que nem eu mesma consegui terminar de filmar. Mas até que comecei. Mas não consegui terminar. Agora vou vos mostrar o lugar onde eu vou. Vou mostrar um bocadinho. Não vou filmar só mais, mais. Yeah. Então, fiquem já preparados. Porque daqui a nada vai ser o Get Ready With Me no dia do meu aniversário. Preparem-se comigo no dia do meu aniversário. Então, vocês já podem imaginar coisa boa a caminho, ok? Então, esse aqui faz parte dos vlogs do Christmas. Vlogmas. Então, get ready with me. So, let's go. Where is my money? Where is my money? Então, pessoal. Estou aqui à espera do train. Na estação. Estou aqui à espera do train na estação. Então, esse foi o resultado final. Yeah. Acho que até vou sentar um bocadinho. Estou aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, eu espero que esteja gostado do vídeo, agora gostava de beber um cházinho e deixar agarrar a banquinha. É francês, francês. É um ringácio, é um ringácio. E foi isso, pessoal. Já está na hora de voltar para casa. Muito obrigada a vocês que me acompanharam até aqui. Obrigada mesmo, obrigado por assistir até o final. Claro, deixa o teu like, inscreve-te no meu canal e ativa o sininho para não perder nenhuma outra notificação. E claro, partilha este vídeo com alguém e vamos lá. E se tens o sonho de vir para a Inglaterra um dia, este é o vídeo para provar que vais conseguir, ok? Beijo. Cheguei a casa, estou muito cansada e vou dormir no meu cabelo como é que ficou. Tchau. 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 Tchau.